A Igreja Assombrada e o Monge João Maria Essa história aconteceu nos campos de lajes, enquanto esta cidade ainda era uma vila. Na propriedade dos Ramos, família influente na região, existia uma igreja, mas nenhuma missa era ali celebrada. Pois na hora da bênção, o espírito de uma mulher gritando assustava a todos que saíam correndo da pequena capela. Tentando por um fim nisso, o Coronel Ramos buscou a ajuda do Monge João Maria, que por ali passava. O Monge concordou em passar uma noite na igreja para ver o que acontecia. No dia seguinte, procurando o Coronel, o Santo Monge João Maria lhe falou que ali, à noite, ele vira dois vultos de um casal que há muito tempo tentara se casar naquela igreja. Mas um pretendente desprezado e enciumado matara o noivo e a noiva no dia do seu casamento, exatamente na hora da bênção. O Santo Monge, nada poderia fazer para ajudar, pois a única forma de acabar com aquela maldição era o bispo casando os noivos. O Coronel Ramos mandou chamar o bispo, então. Lhe explicou a situação. O bispo recusou-se terminantemente, dizendo que a igreja só tinha que se preocupar com os vivos e não com os mortos. O coronel, então, lhe ofereceu algumas moedas de ouro, que foram prontamente recusadas pelo bispo. O coronel tentou de novo oferecendo uma canastra cheia de ouro e joias preciosas, que o bispo relutantemente recusou. Como último recurso, o coronel Ramos ofereceu ao bispo todas as suas riquezas e mais o terreno da igreja. O bispo pensou bem e achou aquele um bom negócio, contando que ele não poderia dizer para ninguém o que aconteceu e que ali nada ocorrera. Então o coronel Ramos concordou. Durante a noite, o bispo aguardava no altar. Após a meia-noite, surgiram na frente dele o vulto da noiva e do noivo. Então o bispo prontamente os casou, iniciando uma bonita cerimônia, da qual não houveram nenhuma testemunha. Os vultos, então, desapareceram na frente do bispo, que passou o resto da noite ali em sossego e não ouviu nenhum pio de uma coruja. No outro dia, o bispo foi cobrar a promessa do coronel Ramos e o coronel lhe perguntou, Viste alguma coisa, bispo? E o bispo respondeu, Não, não vi nada. Então, montando em seu cavalo, o coronel disse, Pois se nada aconteceu, então eu nada lhe devo. E saiu para cuidar de seus negócios. O bispo, vendo que for enganado, amaldiçoou a família, mesmo não podendo fazer isso em nome de Cristo. Amado. 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 Amado.